Goiânia tem cerca de 600 dessas academias ao ar livre, geralmente numa praça perto de tudo e de todos. E ninguém paga nada para usar. Talvez por isso, há quem pense que não tem dona de graça e pode atacar um bem público. Essas imagens, no Jardim Curitiba, região noroeste, mostram todos os aparelhos estragados. Um objeto como uma peça de ferro de um equipamento de uma academia, a gente não imagina para que que leva, né? Porque a academia é útil em todo o conjunto, né? São oito equipamentos que compõem toda a academia ao ar livre. Se a pessoa leva só um pedaço de ferro, a gente não sabe para que. A Comurg chega a gastar 60 mil reais por ano para consertar os equipamentos. Às vezes, é preciso trocar a peça inteira. E as máquinas não são os únicos alvos do vandalismo. Os bancos de praça, mesmo feitos com madeira grossa e muito bem fincados no chão, também são depredados. E o lixo é outro golpe baixo contra as mais de 1.300 praças da cidade. Olha essa cena. A lixeira está aqui, com muito espaço ainda para lixo. E alguém não se deu o trabalho de pegar esse lixo e jogar dentro da lixeira. Não tem explicação uma coisa dessa. A prefeitura tem um esforço para manter os espaços públicos ordenados, né? Bem equipados. A gente pede à população para que coopere, para que usufrui do espaço, colaborando com o bem público, né? Porque é de todos nós. Esculturas e monumentos das praças também parecem alvos perfeitos para o vandalismo. Alguns anos atrás, esses dedões aqui na praça universitária foram arrancados por puro vandalismo. Agora eles estão bem fincados no chão, ó. Chumbados com concreto, eles são de bronze. Mas aparece alguém para pichar, para estragar o monumento. E já teve gente também tentando quebrar os dedos. Olha aqui. Está rachado aqui no meio, ó. Difícil saber quem ataca as esculturas. Porque até a câmera de segurança foi destruída. Ou furtada. O prejuízo é maior, inclusive, para a comunidade, né? Porque a partir do momento que o poder público vem, instala uma praça, coloca todos os elementos para a criança, para jovens, para os idosos, para todo mundo aproveitar. E vem uma minoria e destrói, o prejuízo é para a comunidade local. Goiânia é privilegiada com tantos parques e praças. Cuidar deles nem devia ser obrigação. Mais um gesto de carinho com a cidade. хороший irmão e você tem queance Banco. Beleza das sindicinhas dentro do deserto. Beleza das crianças. Acisão dentro do mapa corresponde em não texas águas. Obrigado.